E Ele atentamente dirige-se a cada um deles, parte o pão, eles ficam olhando e Jesus vê a cruz E Ele no olhar de cada um dos seus apóstolos, diz este é o meu corpo que será partido por vós Fazer isto em memória de mim A glória do Espírito Santo, diz este é o meu corpo que será partido por vós Que Jesus por nós Vês nessas salas, cruzesas, danão maior meia dor Pois que mais alto me adere, o Teu sangue nos torna Senhor Ah, mais que a Deus, mais que a Deus, mais que a Deus, mais que a Deus Se nós a Ti confessarmos, recebemos a Sua cruz. Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, é de todo o pecado, que maravilhas de amor, pois tem mais alto que a neve, o Teu sangue nos torna, Senhor. Ai, mas que a neve, ai, mas que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alto que a neve ser. Sim, é de todo o pecado, mas que a neve ser. Sim, é de todo o pecado, mas que a neve ser. Sim, é de todo o pecado, mas que a neve ser. Sim, é de todo o pecado, mas que a neve ser. Sim, é de todo o pecado. Sim, é de todo o pecado. Sim, é de todo o pecado. A neve ser. Sim, é de todo o pecado. Sim, é de todo o pecado. Amém. 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 com o cordeiro do clube sem plancha de curva oh aleluia foi o sangue que me libertou que lavou os meus pecados que me perdoou aleluia o sangue que fala mais alto do que o sangue de anel é o sangue do cordeiro o sangue obrigado Jesus aleluia para não fugir da cruz obrigado Senhor aleluia por ir até o fim aleluia eu quero Senhor seguir os seus passos eu quero ir até o fim e assegurando em minhas mãos pai o símbolo do sangue do teu filho eu renovo contigo a minha aliança de fidelidade cada crente renova a sua aliança glória eu renovo a minha aliança de fidelidade de fé de amor eu te amo Senhor eu te amo Senhor de todo o coração aleluia sentindo paz contigo e comunhão com todos os meus irmãos nós participamos simbolicamente do teu sangue tomamos todos tomem o seu joelho agora vamos agradecer a Deus aleluia querido Pai querido Pai eu venho lembrado da tua santíssima presença estou aqui Senhor dizendo que eu te amo que tu és tua pra mim venho te agradecer Senhor por mais vezes que passou e o Senhor nos guardou o Senhor nos protegeu o Senhor cuidou de nós quantos planos o inimigo fez a nosso respeito o Senhor quebrou todos eles nada mais para a sua aleluia teu projeto prevaleceu nas nossas vidas obrigado Deus pela igreja que nos desce para congregar por esse ministério obrigado Deus pelos obreiros valorosos pelo diaconato obrigado Senhor pelos grupos de louvor pelos circos de oração obrigado Paisinho pelas crianças pelos adolescentes pela mocidade da igreja obrigado meu Deus pelos disciplinas da tua igreja que mantém a tua igreja de pé Senhor obrigado meu Deus por tudo que tu tens nos dado nos concedido pela prosperidade que tu tens dado ao teu povo Senhor tu prospera o teu povo cada dia muito obrigado meu Deus pela comunhão que temos nos conselhos e muito obrigado Obrigado.